Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o KJ aqui no Sierra Canyon, nossa série de basquete no rascun americano. Antes da gente começar, quero agradecer sempre o apoio de vocês aí, da galera que deixa comentários em todos os vídeos, né, apoiando a série aqui que tá só no começo. Lembrando que a gente vai chegar ainda no universitário e depois na NBA, então vai ser uma série muito boa, eu agradeço o apoio de vocês aí. Principalmente pra quem deixa os comentários também lá no Instagram, né, link na descrição aí, Black Mambinha, só você pesquisar lá, que é o Instagram aí do nosso jogador fora de quadra, de onde eu posto algumas viagens, fotos, presentes e também mixes, certo? Bom, hoje vamos enfrentar um dos moleques aí do Top 100 da ESPN, que eu vim comentando pra vocês nos últimos vídeos, Josh Christopher. Ele que é a shooting guard, né, que joga nesse time que a gente vai enfrentar hoje, ele é o décimo naquela lista, vocês lembram? Aquela lista de Top 10 melhores, Top 100 melhores jogadores que vão estar na próxima classe do draft da NBA, ele é o décimo, né? Eu andei pesquisando nessa lista de anos passados e essa lista tem feito acertos bem significantes, né? Então é bem provável que esse moleque faça uma boa carreira, tenha uma boa carreira na NBA, pelo menos assim eu espero, certo? Vambora! Vamos então pra mais um jogo, tá aí o Brony, chegando aí pra mais um jogo fora de casa, certo? Enfrentando o Josh Christopher, como eu já falei, ele é um monstro, né? Eu andei vendo os vídeos dele aí antes de eu terminar esse jogo aqui e ele joga demais, né? A ESG do time que a gente vai enfrentar hoje. O time também tá pronto, né? O time tá pronto aí pra mais um desafio, mesmo fora de casa, tá aí o Brony, BJ, né? O Brandon Boston, o menino KJ, Kobe Jr, Harold ali, DeCenter e o Zary Williams, né? Que também joga demais. Então vambora pro jogo sem mais enrolações? Partiu! Vambora! Tenta trabalhar aqui no Williams, ó. Fazer a parede pra ele. Oh, moving! Ok! I see you, boy! Que bola! Que bola! Ele não move, hein? Vambora! Tentar fazer a marcação nele. Depois eu vou mudar a marcação pro Christopher aqui. Eu vou deixar primeiro pra ver o que o BJ... Opa! Pirulita urbada! Vem comigo! Vem comigo! Eu vou pra cravada. Uh! Abrindo os trabalhos já! Assim que eu quero! É isso que eu quero ver! Vambora! Vale lembrar a vocês, né? Deve estar no título aí, na thumbnail do vídeo. Hoje tem visita a uma universidade, né? Não quero contar, mas quem ficar aí até o final do vídeo vai ver que o KJ vai finalmente visitar mais uma universidade que ele pretende, como eu posso dizer, avaliar, né? Avaliar a proposta de jogar por ela na NCAA! Olha que bolinha de três! NCAA, né? Ou NCAA, né? Como eu já falei diversas vezes no canal. É como chamam um campeonato universitário de basquete, certo? Então, o KJ vai ter que escolher uma universidade pra poder defender. Olha o Christopher! Olha o Christopher, mano! Vambora, tenta concentrar aqui um pouco. O menino KJ tá só com dois pontinhos e uma assistência, ó. Vamos, Harold. Ó, mismatch, mismatch. Não, se você errar isso aí, é brincadeira. Boa bandejinha! Boa bandejinha por cima da marcação! Vambora! Hoje tem olheiros aqui vendo o jogo, então... Tentar demonstrar aqui um pouco do basquete do KJ, né? O que é mais importante... Oh! Oh! Ah, tentei fazer a cobertura. Cheguei um pouco atrasado. 13x7 aqui. No primeiro quarto ainda, no jogo fora de casa. Que bolinha, Brony! Que bolinha, Brony! Na cravada ali, stand-dunk do KJ. Fez uma boa leitura de jogo, Brony. Ele que é muito contestado, né, galera? Quer que eu tire o Brony do time de qualquer jeito. Ai, tá dando uma briga nos comentários essa parada. Olha o Christopher, ó. Depois, no segundo quarto, eu vou ver se eu mudo a marcação pra ele, né? Pra fazer um embate aí contra ele. Ó! Oh! Moleque é bufarrado, hein? Beleza, vambora. Vamos chamar, Brony. Não, Brony! Tá bom, tava acabando, né? Tinha que forçar mesmo, não teve como. 15x2 aí no final do primeiro quarto. Jogo um pouco equilibrado até o momento. Mas agora vai ser o momento que eu vou passar a marcar o Christopher. Vamos ver. Olha o Williams. Brony. Quem vai chegar? Quem vai chegar? Vem, vem, vem. Encosta. Lá dentro. Miss Match, mais uma vez pro Haroji lá dentro, ó. Olha o Williams. Olha que passe horroroso no Brony! Pra três! O passe foi horroroso do Haroji ali, mas o Brony conseguiu salvar. Vambora. Be right in back. Calma. Vem, vem, vem. Já fui. Já fui. Nossa! Calma, calma, calma. Calma, vamos começar aqui, ó. Williams. Williams forçando, Eduard! Ah, cês tem a falta pra ele! Vambora. Olha a marcação. Christopher. Chegou bem, chegou bem. Chegou bem a defesa. Isso, vamos. Boa bola. Boa bola. Calma, o BJ. Não. Ele era o BJ, não. Era o... Bela. Era o Bailey. Bela bola do Williams ali por cima. Abrindo uma vantagem muito boa aqui. 10x0, né, de corrida aqui no segundo quarto. 25x12. Lembrando que o primeiro quarto que terminou 15x12, né, se eu não me engano. Olha a marcação, olha a marcação. Já tô no Christopher já. Calma. Pega, pega, pega. Boa, fiz a cobertura aqui. Muito bem, vambora. Williams, Bailey. Olha os Iron Age aí, ó. Deu aro, deu aro. Deu uma forçada, né? Tava marcado. Olha o Christopher, meu Deus! Meu Deus, o moleque é abusado! Muito abusado. Ele tem 19 pontos pro jogo, né? Olha que bolinha que ele fez ali, mano. Oh, oh! Pra 3! Bola do Corner. Não é muita dele. Vim arremessar essas bolas, mas... Tá lá. Olha a marcação. Não! Uh! Dormi. Vou tentar fazer ali uma cobertura. dormir. 28 a 16. Olha o Bailey. Que bolinha. Vou pra 3, hein? Puxei. Puxei. Pra 3! Meu Deus! Olha essa bola, rapaz! Do KJ. Não é muita especialidade dele arremessar. Mas ele deu ali uma bola... O Bailey pedindo bola. Bola nele. Não, não! Não força, velho! Não precisa forçar essas bolas, não, mano. Olha o Johnson. A marcação chegou... Ah! Chegou atrasado, né? Low post, low post. Feed the way! Deu aro, deu aro. Volta, volta, volta todo mundo. Volta todo mundo. Olha o Christopher. Não! Ah, tentando marcar a linha de passe. A bandeja foi direto, rapaz. Nem olhou pro lado. Ok, tá bom. 32 a 20. Vai terminando aqui o segundo quarto. Olha o BJ! Da onde que ele tirou esse green light? Da onde o BJ tirou esse green light? Fim de papo, 34 a 20. Half time. Vitória por 14 pontos do Sierra Canyon. Fizemos um segundo quarto maravilhoso. E aí eu passei a marcar o Christopher e foi aquilo, né? Você já sabe. Preciso nem falar. Vambora, voltando então do intervalo. Vitória parcial do Sierra Canyon aqui fora de casa. Estamos vencendo muito bem. A vitória virá se a gente conseguir manter. Olha aí, ó. Estão... Ó. Estão conversando, discutindo. Olha aí, 11 pontos para o Christopher já na partida. Vambora. 12 pontos, 4 rebotes, 3 assistências para o KJ. Roubei. Ah, não. Passou, passou, passou. Segura ele, Harold. Boa. Roubei a bola ali. Nem sei como. Vambora. Boa, Williams. Vambora. Passei. Passei. Fui. Oh! Everyone! Assistei a falta. Não adianta reclamar. Que bola. Que cravada ali no contra-ataque. Não deu para evitar não, hein? Quando o cara parte, já era. Lá vem Johnson. Esse Johnson joga demais também. Depois eu vou ver em que posição que ele se encontra lá, mano. Esse moleque joga. É bola. Estão jogando bem aqui esse jogo. Ó. Se liga. Se liga no Greenlight. Se não for falar. 42 a 27. George Johnson. Olha aí, ó. Vou dar uma olhada nele depois. Olha o Brony. Vai ver o Brony. Olha o Brony. Levanta, Brony. Ah, não levantou. Não teve ousadia. Olha a bola. Olha a bola. Vem mim, vem mim. Boa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Calma, Brony. Estou vendo o Williams. Chamou o Brony. Vai acabar. Meu! O cara jogou para o alto. A bola caiu. Olha que bolinha do Brony, mano. Na cara da marcação. Calma. Vou tentar fazer uma graça aqui. Vamos forçar. Falta. Falta. Ah, não, mano. O rebote ofensivo. Tá bom. Não foi falta do Christopher, velho? Essa bola? É brincadeira, hein? 15 pontos já para o menino Júnior. KJ. Não, ai, fui. Me distraí um segundo. Ele conseguiu finalmente pontuar. Me distraí um segundinho, mano. Vamos embora. Parei aqui, ó. Se quiser... 15 segundos. Para terminar o terceiro quarto. Está voando o jogo, velho. Está voando. Calma, Elias. Calma, Elias. Vem. Todo mundo me esmete aqui, ó. Isso. Vamos embora. Vamos no Fade Away, ó. Ó, Fade Away. Caiu no Fade Away. Kobe. Olha o Christopher. Daí... Tá bom. 51 a 33. Final aqui do terceiro quarto. Jogo tranquilo, né? Jogo tranquilo aqui. Jogo controlado pelo Sierra Cannon. Não estamos passando nenhum tipo de sufoco no momento, né? Vamos ver como é que vai ser o último quarto. A cação do Christopher aqui está implacável, velho. Já falei para vocês, vocês já estão ligados. Jogador de defesa. Bola lá dentro, Johnson. Meu. 51 a 36. Vamos deixar os caras animarem. Vamos, Brony. Dei a parede aqui para ele, ó. Calma, Brony. Boa bola. Boa bola. É isso. Vamos manter essa vantagem. 17 pontos. 4 rebotes. 3 assistências. Oleiros aqui hoje. E daqui a pouco, ao fim do jogo, né? Ele vai viajar para visitar mais uma universidade. Olha que bolinha, hein? Que bolinha. Essa bola é difícil de defender, cara. É difícil. A defesa sempre chega mais atrasada mesmo. Vamos embora. Mantém. Baylin. Na Isolation. Contra o Christopher. Olha o Christopher. Nossa, Brony. Não. Aí forçou pra caralho. Aí forçou o que sabe. Olha o Christopher. Olha a bola. Lançada, Johnson. Na bandeja. Nossa senhora. Como é que essa bola caiu, mano? Olha esse placar. 55 a 43. Os caras estão animando. Calma. Nossa, mano. Tá muito ruim esse matchup. Tá muito ruim esse matchup. Aroud. Tá muito ruim esse matchup. Ele tá mudando, mano. O matchup ali na minha defesa. Utilizando screen. E tá levando vantagem. 55 a 45. Os caras voltaram pro jogo. O final vai ser dramático, mano? Será? Calma, calma, Brony. Tá na hora de eu voltar pro jogo, hein? Harold, que bolinha. Ah, era pra ter cravado. Era pra ter cravado. Vambora. Vambora. Lá vem ele. Botei na marcação. Ele vai tentar pedir a screen aqui pra mudar de... Não, não vai mudar, não. Cheguei. Calma. Olha a marcação. Teve que abrir o jogo. Teve que abrir o jogo. Tô lá. Tô nele. Tô nele. Olha o Brony. Não, não, não. Olha quantas screens, mano. No meio do cabinho. Cheguei. 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 Rebote. Boa, velho. Vambora. Não. Peguei, peguei. Calma. Brony, Brony. Ai, você. Que falta. Sai daí, hein, Christopher. Sai daí. Quando pega no contra-ataque assim, é melhor não ficar aí embaixo, não. Vambora. Mais dois pontinhos aqui. Só bater concentrado isso aqui, que é caixa. Não tem como. Boa. Caiu o primeiro. Ah. Não acredito, cara. Olha o contra-ataque. Olha a bola. Boa, boa. Ai, rouba essa bola aí. Boa, William. Ai, meu Deus. Os caras querem complicar, né, mano? Vamos manter. Vamos manter a calma, time. A gente tá com 10 pontos de vantagem. Não acelera, não. Vamos embora. BJ, BJ. Vem comigo, BJ. Vem comigo, BJ. Vem, vem. Eu vou dentro, hein. Eu vou dentro, hein. Eu vou dentro, hein. Oh, sai daí. Sai daí, Christopher. Meu Deus, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Meu Deus do céu. Um pôster em cima da promessa da NBA. Nos vemos na NBA, Christopher. Nos vemos lá. Que cravada, monstro. Opa, isso. Sai daí. É, peguei o Christopher, mano. No posto, eu falhei. Ele não saía lá de baixo. Roubei. Pirulito, pirulito roubado. Vambora. Não, 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 não. Não, meu Deus do céu. Não precisava aportar. Não, não precisava aportar esse remisso aí, né. Aí você foi. Tá de pegadinho. Foi palhaço. Aí o Christopher mudou de defesa. Aí mudou. Vou pegar. Bom, tá bom. Errou, errou. Voltei. Calma, calma. O Christopher tá apavorado. Tá passando um veneno. Foi posterizado. Marcado pelo KJ. Vai terminar o jogo. 60 a 47. Vitória do Sierra Canyon fora de casa. Cara, foi um jogo engraçadinho, hein. Olheiros, mais uma vez, aqui presentes. Mais um jogo defensivo muito bom. Muito bom do KJ. Tudo bem que o Christopher pontuou. O cara é o melhor jogador do outro time, né. Ele é top 10 aí, como eu falei. Daquela lista de top 100 melhores jogadores. Tá aí ele. Mas foi um jogo defensivo muito bom aí. Pro KJ, ele que marcou um shooting guard, né. Que são jogadores que costumam ser mais baixos e mais rápidos, né. Então, ele acabou saindo da sua zona de conforto ali. E conseguiu marcar muito bem o Christopher. Vou mostrar pra vocês aqui a box score. Tá aí a box score. Terminou com 18 pontos o Christopher, né. Mas o detalhe aqui... Dois rebotes e duas assistências pra ele. Ele liderou o time, né. Como o melhor jogador, como eu já falei. O Joe Johnson ali é muito bom também. Mas, ó. 8 de 19, 2 de 9. Menos 13 no plus-minus, né. Significa que foi marcado muito bem. Rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação com o seu comentário aí. Que é sempre muito importante aí pra série. E pra mim também, claro. Não esqueçam de seguir lá no Instagram do Menino KJ, né. O Black Mambinha. O link tá na descrição aí pra você ficar por dentro aí da vida do moleque fora da quadra. Que vai ser muito importante. Valeu? Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Valeu. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Fique aí com a visita. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade. Fique aí com a visita que ele vai fazer na próxima universidade.